Primeiramente, agradecer pela votação do projeto de lei em segunda discussão, em segunda votação, projeto de lei nº 32, barra 2021, de minha autoria e também do colega Sivaldo, que regulamenta a emissão de ruído de uso de buzina em composições ferroviárias que trafegam pelo perímetro urbano no município de Santa Gertrudes. Eu tenho recebido muita reclamação, eu fico com pena desse pessoal que mora às margens da rodovia, tanto no Indaiá, Paineiras, Bom Sucesso na Baixada, pessoal que mora no Condomínio Caravela, lá no Világio Gramado. Um festival de buzinaço, uma buzinação que virou festa, parece trem elétrico, trio elétrico, tanto que buzina. Eu acho que é um abuso, está tendo um abuso, principalmente de certos maquinistas. E esperamos que com essa lei aqui, que foi aprovada em segunda votação hoje, que vai para o prefeito para sancionar, e chegando essa lei na mão lá da diretoria, do pessoal responsável da RUMO, isso aí possa amenizar. A gente sabe que estamos em período de duplicação da linha férrea, isso traz progresso para todo o Estado e tudo mais, mas eu acho que um bom senso sempre é bom. Calda e galinha e bom senso nunca fez mal para ninguém, não é, doutor Marcelo? Bom senso e água denta, não é? Também, né? Gostaria de falar sobre a indicação do amigo Sivaldo, no qual ele está pedindo na implantação dos funcionários públicos municipais, plano de saúde médico-hospitalar e demais serviços laboratoriais. Quero parabenizar o colega, né? Eu acho que é uma... De grande valia que o prefeito possa avaliar com carinho, né? E eu sugeri ao colega para incrementar nesse pedido também serviço odontológico, né? Que todo mundo sabe, todo mundo precisa ir ao dentista de vez em quando, e o serviço é muito caro, e se tiver um convênio fica facilitada a vida do servidor, do trabalhador. Parabéns aí, que o prefeito possa avaliar com carinho o pedido do amigo. Gostaria de falar sobre o meu requerimento que deu entrada hoje nessa casa, também já foi votado, foi aprovado, quero agradecer aos colegas pela votação, né? Dos meus requerimentos. O primeiro é o 104, barra 2021, o qual a gente está pedindo realizar a orientação e fiscalização para que se cumpra a Lei nº 1726, de 1999, que determina a obrigatoriedade de cães de raça feroz e usarem focinheira e coleira em vias públicas, praças e parques municipais. O que acontece? Eu acho que os nobres também devem ter recebido reclamação, de vez em quando recebem reclamação, que muitas vezes a gente depara com pessoas, com cães considerados de raça feroz, né? Por exemplo, Pitbull, principalmente, né? Que virou a vilão da raça, como raça feroz, e fica passeando, aí sem focinheira, sem o devido cuidado, né? Nos parques municipais e também em vias públicas. E que tudo pode acontecer. A gente tem observado pela mídia, muitas vezes acontece desastre, né? De cães atacarem crianças e até mesmo adultos. Palavra, nobre colega. Pois não, Sivaldo. Na verdade, já existe lei estadual, né? Os criadores, o que acontece é assim, a gente que é da bandeira da causa animal, a gente vai começar a trazer essas leis mais pra perto. É assim, tem a lei, quem cria o Pitbull já sabe que tem a lei. O que acontece na nossa cidade, como em outras cidades menores, é que o cara tem o sonho de ter um Pitbull. Um rapazinho de 15 anos, 14, 15 anos, eu vejo todo dia. E alguns com problemas sérios. E depois que o Pitbull cresce, não falando do Pitbull, Pitbull, Rottweiler, Doberman, o cara quer ter um cachorro desse, cachorro de raça, igual está escrito aí, raças ferozes. É um cachorro de dupla identidade, ele conhece o dono no dia que ele não conhecer, ele acordar meio virado, ele morde até o dono. Ontem eu estava lá no lago, e um cidadão lá, e a gente passeando com um cachorro desse, um bruto de um Pitbull. E o moleque que estava com ele, eu conhecendo que eu conheço, eu tenho um cachorro que é misturado com um Pitbull, tem 60 quilos. Se ele resolver puxar, aquele moleque não aguenta nem o início da puxada. E se pegar uma criança, ele só vai largar quando tiver com muita dor. Então você vai judiar do animal, e o animal arranca a mão de uma criança, um cachorro desse aí. Mata, né? Então parabéns pela iniciativa, e a gente vai começar a colocar nessa casa de leis, leis mais severas na questão de animais ferozes. A gente já tem vindo alguns acidentes aí, que é lamentável. Depois o pai vai querer matar o outro cidadão por conta disso. Porque do jeito que estava cheio de criança, o cara com o cachorro lá, e o cachorro investia as vezes. Eu falei, dava vontade de falar. Eu não falei porque ele vai falar, é porque o Civaldo é vereador, é porque é da causa animal. Então eu não quis falar, mas fiquei de olho, sabe? Aí daqui a pouco tomou um rumo e foi embora. Mas parabéns pela indicação, viu? Obrigado, colega. Não se trata de uma indicação. Eu estou pedindo o cumprimento da lei de 1726, que é da autoria do vereador, que foi colega meu da Câmara, o Richard Maria Filhar. Então a gente cai, resumindo, a gente cai naquela velha situação. Lei, é o que eu falo, existe lei para quase tudo. O problema está no poder de execução. Então essa lei aqui existe desde 1999, e até hoje não foi aplicada. E temos recebido reclamações de pais e mães com preocupação, principalmente com as crianças, com as menores, porque como o Civaldo colocou, um animal de grande porte, quando ele quer avançar e quer atacar, não há quem segura. E se ele tem a focinheira, ele não tem como morder e machucar uma criança ou que seja um adulto. Então que o senhor prefeito possa olhar com carinho esse meu pedido, e que faça um trabalho de conscientização, de orientação. A pessoa não aceitou a reincidência, aí vamos se aplicar a lei, porque tudo é questão de conversa, de orientação, mas tudo tem um limite. Não podemos colocar em risco nossas crianças, e até mesmo adultos, porque a pessoa está passeando com o seu cão de grande porte e de raça feroz, colocando em risco a população. Requerimento número 108, barra 2021. Estou pedindo para implantar brinquedos para crianças portadoras de necessidades especiais nos parquinhos existentes do nosso município. Todos os vereadores aqui apresentam o que o povo pede. Eu estou apresentando esse requerimento porque fui procurado por algumas pessoas, de família que tem criança com necessidades especiais, criança cadeirante, que não tem como brincar no parquinho. Pensa bem, a criança já é limitada ao extremo, numa cadeira de roda, não tem como andar, como correr. E se tivesse nesses parquinhos municipais algum brinquedo adaptado, que ela pudesse entrar com a cadeira de roda e poder participar como as outras crianças participam e brincam, seria um alento muito grande para uma criança dessa. Então, eu peço que o senhor prefeito municipal possa olhar com carinho esse requerimento e possa colocar brinquedos adaptados para a cadeira de rodas. Eu acho que é o mínimo possível o respeito que a gente tem que ter com esse pessoal. Sobre o meu requerimento número 109, barra 2021, estamos pedindo estudos que possibilitem a implantação de projeto social que visa a construção de calçadas populares para pessoas de baixa renda. Na verdade, esse requerimento aqui foi indicação de uma colega lá, de uma vereadora da cidade de Araras, que ela apresentou esse requerimento e que a prefeitura lá de Araras colocou em prática. Então, tem muita gente aí que não tem trabalho formal, reclama que não tem trabalho. E a atividade de um trabalho social desse, a gente pode fazer calçada onde não existe, tem vários imóveis, muros, muros não, perdão, vários terrenos sem calçamento e com isso a cidade fica mais bela, mais bonita e a pessoa consegue um dinheiro, uma remuneração para fazer, pagar as despesas suas mensais. Gostaria, seu presidente, que fosse enviado o ofício ao seu prefeito municipal sobre que ele determine o departamento competente, a Secretaria de Obras e também a Secretaria de Meio Ambiente sobre o caso que o nosso amigo Nestor relatou aqui antes da sessão sobre a instalação dessa fábrica de argamassa aqui na Avenida São José, do ladinho aqui da Câmara. Eu já falei anteriormente sobre esse assunto aqui, mas não oficiei. E eu acho, primeiramente, eu acho que é um absurdo ter uma fábrica de argamassa ao lado de residência, num bairro residencial, como eu falei para o colega, há uns cinco anos atrás eu tive um problema desse, perdi uma alocação porque lá no Jardim de Itália não poderia implantar fábrica de argamassa. Só que na administração passada essa lei foi alterada, foi mudada, não sei porquê, e hoje, segundo o departamento de óleo, diz que é tão legal a instalação dessa fábrica de argamassa aqui na Avenida São José. Mas eu acho isso um cúmulo, porque está incomodando, como incomoda o amigo Nestor, o Serrinha também já reclamou comigo, e a partir do fato que está incomodando, se não incomoda ninguém, tudo bem, não tem problema nenhum, mas a partir do momento que está incomodando, está gerando poeira, ruído, tem que tomar providência. Essa lei foi mudada, toda a lei é alterada por outra lei, então que o prefeito possa ver com carinho, ver realmente essa empresa, eu não sei quem é essa empresa, quem são donos dessa empresa, se realmente eles estão adequados, com o Alvará da Secretaria do Ambiente, com o Alvará da CETESB, e se está, se está causando problema, temos que ver isso aí, nós estamos aqui para isso, para receber a reclamação da população, e tentar resolver e se solucionar. Outro ofício, presidente, que eu quero que seja enviado através da nossa Secretaria para o senhor prefeito municipal, eu acho que todos os vereadores que têm recebido, estamos tendo muita reclamação daquele povo, moradores de rua, que foi transferido lá para o alojamento, lá no Jardim Parque Industrial. Todo mundo sabe que esse pessoal fica perambulando pelo centro aí, da praça da prefeitura, até a promoção social, e com aquela onda de frio que veio, o pessoal cobrou nas redes sociais que a prefeitura desse um local adequado, com colchão, cobertor, tudo mais, alimentação, e isso foi feito. Só que agora o frio foi embora e o problema perdura lá. O pessoal do redor lá está reclamando demais, até antes de vir para essa sessão, receber um auto de um amigo que mora nas imediações, reclamando, constantes brigas. Pois não, doutor? Foi feita uma indicação hoje disso. É, paralelo, né? Sim, reforçando, quero reforçar isso aqui. Ah, tá bom. e o pessoal fica pedindo nas residências locais. O que mais incomoda é as brigas, né? O pessoal bebe e sai facãozada lá direto, né? Sai facãozada lá direto, lá, que não foi uma pessoa só que relatou isso para mim, e está tendo problema. Não tenho nada contra o pessoal, acho que o abrigo é necessário, a assistência é necessária, né? Só que precisa, de alguma forma, disciplinar isso aí para não criar problema. Você resolve o problema e criar vários problemas, né? Então, que o prefeito possa olhar com carinho aquela situação e estar resolvendo a situação daqueles moradores de rua que se encontram abrigados lá no prédio público municipal. Gostaria que fosse enviado, senhor presidente, que fosse constado em ato, enviado o ofício de parabéns e gratidão, né? Para a empresa Formigresa e também para o Instituto Catute, que no dia 17, o Hospital Santa Francisca recebeu um aparelho de ultrassom de última geração no valor estimado de R$ 90 mil. Que Deus abençoe essas duas empresas aí, essa instituição e essa empresa. Está aqui o nosso amigo representante da Formigresa. Leva o nosso abraço, o nosso agradecimento, amigo gordinho, posso falar gordinho, né? Que é conhecido da cidade toda. Então, que essas empresas aí tenham ajudado, está ajudando o município, que eles possam, Deus abençoar, concedendo muito mais para eles, que eles possam estar sempre ajudando a cidade, com isso, ajudando a cidade, está ajudando a população de Santa Gertrude. Gostaria também que fosse enviado um ofício, senhor presidente, para o senhor prefeito municipal, em agradecimento. Opa, já adiantou bastante. É só, é o último. É que o Silvaldo fez uma parte aí, pegou o meu tempo aí. Ofício, senhor prefeito municipal, de parabéns, que eu falo sempre, o prefeito, muitas vezes o prefeito, o secretário, fica olhando obras faraônica, prédio, alguma coisa desse tipo, e o sucesso da coisa, do negócio, está nas pequenas coisas, como diz o outro, as grandes fragrâncias, estão nos pequenos frascos. O que eu quero dizer com isso? Esse banco, 24 horas, que o Silvaldo bem falou, que eu também pedi lá no início do ano, um terminal de banco, lá na Praça de São José, que já foi colocado, está funcionando, o pessoal está contente. Essas canaletas, que estava horrível passar, ainda tem, que está sendo implantada, essas canaletas em esquina, que você tem que passar de travessado mesmo assim, raspar o carro, estão se fazendo umas canaletas, o pessoal está aprovando demais. Aquela abertura do alargamento daquela Rua 19, lá no Jardim Parque Industrial, deu mobilidade ao bairro, o pessoal que tinha dificuldade devido a mudança da Rua Zero, criou uma opção de modalidade de poder transitar pelo bairro sem nenhum problema. Então, são nessas pequenas coisas que a população enxerga a administração à mão do administrador público. Então, o prefeito continua nessa batalha, fazendo o dever de casa, tentando manter a cidade limpa, a ordeira, e com essas pequenas coisas que não demandam muito custo, vai se mostrando o trabalho da administração, com Gino e Alexandro.